Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é André Muniz Afonso, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e com muita honra aceitei o convite da Cointer, dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em especial a minha colega médica veterinária, professora Viviane Medeiros, para hoje estar aqui apresentando para vocês esse tema, o cooperativismo como modelo de desenvolvimento na ranicultura. Eu dividi essa apresentação em alguns objetivos, nós temos principalmente dois objetivos com essa apresentação, seriam eles, conhecer os aspectos básicos da criação de rãs, então nós vamos fazer uma introdução lidando com esses aspectos básicos da atividade de criação de rãs, que nós chamamos de ranicultura, e falar um pouquinho do mercado, como esse mercado pode ser, qual a relação que esse mercado teria e os seus produtos e coprodutos com a possibilidade de uma implantação de uma cooperativa. Também entender como a mentalidade cooperativista pode favorecer a ranicultura. Então, mais para o final da nossa apresentação, nós faremos algumas considerações em relação a que benefícios o cooperativismo, de uma forma geral, o estabelecimento de uma cooperativa, poderia trazer para a ranicultura. Eu dividi essa apresentação num conteúdo de quatro tópicos, então inicialmente faremos uma introdução sobre o tema em geral. Vou transmitir para vocês um panorama de como a ranicultura está funcionando hoje, nós estamos no ano de 2020, já temos um longo período de aplicação da criação de rãs nos países em geral, então vou procurar passar um panorama internacional e um pouquinho também do panorama brasileiro. E aí então a gente foca nesse tema específico, que seriam os benefícios do cooperativismo aplicados à ranicultura. E aí finalizamos com algumas considerações pertinentes à nossa apresentação. Bom, o termo ranicultura, de onde surgiu esse termo ranicultura? Quando nós falamos em ranicultura, nós estamos falando de uma atividade comercial, de criação de um animal, de um grupo de animais, e o termo ranicultura surge porque a principal espécie de rã criada no mundo, desde o início da criação de rãs, é a chamada rã-touro-americana, que é esse desenho dessa espécie que nós vemos aí, cujo nome científico da espécie, quando foi descrito a primeira vez por Scholl em 1802, ela recebeu esse nome de rã-catesbeniana. Então, por conta do radical rã, do gênero ser rã, a atividade recebeu esse nome de rã-nicultura. Ela é conhecida também internacionalmente com esse nome de American bullfrog, ou apenas bullfrog, que seria rã-touro, literalmente falando. Se nós fôssemos hoje posicionar esse animal dentro de uma classificação taxonômica, a última reclassificação que nós tivemos, o último estudo em relação a essa taxonomia, foi proposto por Frost e colaboradores no ano de 2006. Então, a rã é um animal do subfilo vertebrato, ou seja, é um animal vertebrado, pertence à classe dos anfíbios, ou classe anfíbia, que é composta por três ordens. Então, nós temos uma ordem que é chamada de giminofiona, que seria representada pelas cecílias ou cobras cegas, que são animais de hábitos escavatórios, hábitos fossoriais. Uma segunda ordem, que seria a ordem urodela ou caudata, representada principalmente por salamandras, tritões, animais tanto terrestres quanto aquáticos, com uma aparência que se assemelha ao dos lagartos, aos lacertílios, que seriam répteis. E a terceira ordem, que é a ordem que a rã está inserida, que seria a ordem anura ou dos anuros, que seriam os sapos, rãs e pererecas. E a rã, ela se diferencia desses outros grupos de animais, sapos e pererecas que são venenosos. A rã seria o componente desse grupo que não seria venenoso, por isso ela é utilizada para alimentação, de uma forma geral, em vários países do mundo. Historicamente, a rã já é utilizada desde antes dos gregos, ela já era utilizada como um alimento importante para a humanidade. A rã que nós destacamos aqui, vamos enfocar mais a nossa apresentação hoje, porque é a principal rã criada no mundo e a única rã permitida para ser criada no Brasil, é a rã touro, como nós já falamos, e ela pertence à família das rãnides, que é considerada a família das rãs verdadeiras. O gênero, como eu falei, recebeu uma modificação a partir de 2006, mas nós ainda vamos encontrar a rã touro em alguns sites específicos com o nome de rã catesbeiana. Mas o nome científico, a partir de 2006, ele passou a ser litobates catesbeianos e nós vemos, então, vários trabalhos sendo publicados já com essa nomenclatura nova. Bom, esse animal, a rã touro americana, que está aqui destacada nessa imagem, ela é originária dos Estados Unidos e do Canadá. E, no ano de 1897, nós temos o primeiro documento que, na verdade, fala dessa criação comercial dessa espécie da rã touro americana. E aí, então, esse animal foi sendo difundido em outros países do globo terrestre, com destaque para esses primeiros três países. Inicialmente, ela chegou a Cuba, que, como nós sabemos, é uma ilha. Ela foi solta em regiões pantanosas, em regiões alagadiças e foi caçada até a década de 60. E, a partir da década de 60, não só com o declínio da rã touro americana em Cuba, mas de outras espécies locais, se passou, então, a fazer, a se executar a criação comercial dessa espécie. O Japão foi o segundo país que introduziu a rã touro no seu território, em 1928. E nós, hoje, não temos uma criação expressiva desse animal no Japão. Ele é um país que configura, dentro das estatísticas de produção ou criação, apenas como um país importador, um país consumidor e importador, principalmente, da carne de rã. O Brasil, por sua vez, foi o terceiro país que fez a introdução da rã touro no seu território. O Brasil, como nós sabemos, é o país que tem a maior biodiversidade de anfíbios do mundo, a maior anurofauna. Ela está presente no Brasil, principalmente na região norte, na região amazônica. Mas a rã touro foi inserida, foi introduzida no território brasileiro, em 1935, no estado do Rio de Janeiro. E eu coloquei até uma imagem aqui para simbolizar que o Brasil é o país que mais desenvolveu tecnologia de criação de rãs no mundo. Nós tivemos, agora, no ano de 2020, a publicação de um relatório pela FAO. Esse relatório nós chamamos de SOFIA, que é o The State of World Fishers and Aquaculture. Ele tem essa abreviatura para SOFIA e ele é publicado a cada dois anos pela FAO, que é um braço das Nações Unidas responsável pela segurança alimentar no mundo. E nesse relatório, muitas vezes, nós não vemos estatísticas específicas para a produção de rã ou seus produtos ou coprodutos, sendo, como eu já falei anteriormente, principalmente o que mais se destaca seria a carne de rã. Então, esse relatório, ele traz dados de produção da pesca e da aquacultura no mundo, mas não existem tabelas específicas para a produção de rãs, uma vez que é uma produção relativamente pequena dentro do universo da pesca e da aquacultura no mundo. Mas a FAO tem, dentro do seu site, ela tem uma página específica dentro desse departamento de aquacultura e pesca, e dentro desse departamento, ela coloca, então, em destaque, algumas espécies que representam a pesca ou a aquacultura no mundo. E aí nós temos essa página, que está com alguns dados bastante defasados, precisa de uma reformulação nesses dados da FAO em relação à rãicultura, que, inclusive, como eu falei para vocês, ainda carrega o nome antigo, que é o nome de Hannah Catesbiana, e ela foi inicialmente descrita por Scholl em 1802. Então, existem algumas coisas, alguns dados a serem corrigidos nessa página da FAO. Como nós falamos, essa página, ela carrega ainda alguns dados bastante antigos. Então, em 2010, por exemplo, a FAO publicou que, no ano de 2002, foram produzidas e comercializadas quase 85 mil toneladas de carne de rã. Então, um valor bastante expressivo. E nesses dados de publicação, nesses dados da FAO, configuram, normalmente, nos mapas de produção, apenas dois países. Então, a gente vai ver aqui que tem um destaque. Essa imagem retirada diretamente do site da FAO, a gente vai ver que tem um destaque para Taiwan, que é uma ilha que fica ali posicionada ao sul da China, na região mais oriental do nosso planeta. E um outro destaque seria para o Brasil. Então, muitas vezes, nós vemos publicações, matérias, mostrando que o Brasil é o segundo maior produtor de rãs do mundo. Mas nós sabemos que isso, provavelmente, não é a verdade. O que acontece é que o Brasil é um dos países que informa periodicamente, ou seja, que reporta, que encaminha a FAO dados de produção de rã e cultura. E, por isso, ele configura, muitas vezes, como o segundo maior produtor. Mas a produção que existe em Taiwan, em alguns países vizinhos dessa região mais oriental do nosso planeta, ela é muito mais expressiva, ela é muito mais abundante daquela que acontece no território brasileiro. O que acontece é que, como eu já disse, o Brasil é repórter, envia dados para a FAO. E ele é um país que produziu, e até hoje produz, muita tecnologia, muita ciência e informação técnica a respeito de rã e cultura. Então, isso faz com que o Brasil tenha um destaque dentro desse cenário mundial de produção de rãs. Nessa segunda imagem, é uma publicação de 2011, intitulada Canapés to Extinction, essa publicação enfoca muito nessa produção, na rã como alimento, mas principalmente uma rã de captura, coisa que não acontece no Brasil. No Brasil, o Brasil é um país que produz rã especificamente em cativeiro, ou seja, a rã produzida no Brasil, ela não tem participação de animais de caça, de captura, de extração de animais do ambiente. E isso é, de certa forma, lidado pelos especialistas que trabalham com herpetologia, que seria a ciência que estuda tanto répteis como anfíbios no mundo. Essa captura desenfreada ou descontrolada de anfíbios no mundo, ela é responsável por um declínio mundial de anfíbios. Os anfíbios têm uma participação muito importante em vários ecossistemas do nosso planeta. Então, juntamente com mudanças climáticas, doenças virais, doenças fúngicas, as micoses, esse declínio mundial de anfíbios também tem uma grande participação por meio da captura. E o Brasil não é um país que faz a captura. Então, essa captura, muitas vezes, ela é direcionada, ela tem como mercado consumidor esses países que eu coloquei aí. Então, com destaque para os Estados Unidos, principalmente a comunidade oriental que vive nos Estados Unidos, que é a principal consumidora da rã e dos seus produtos. Países como a França, o Canadá e a Bélgica têm algum tipo de culinária desenvolvida para produtos e subprodutos ou co-produtos da rã, mas também a Itália, a Espanha, Holanda, Suíça, a própria China, que é um enorme consumidor da rã e dos seus produtos, e o Japão. Então, esse relatório foi elaborado em 2011, mas ele ainda é bastante fiel, ele ainda é bastante, digamos assim, atual. Ele mostra que existem ainda países que compram esses animais de captura e, normalmente, a captura de rãs com fins de exportação, ela também vai ocorrer mais nos países do Oriente. De uma forma geral, eu vou mostrar para vocês agora algumas rãs que são ou criadas ou capturadas nesses ambientes. Então, com destaque aí nós teríamos, no caso do Chile, é um país que produz rã em pequena escala e ele produz essa rã que é nativa do território chileno, que é a Caliptocephalela gaí. É uma rã que pode crescer bastante e atinge tamanhos bastante semelhantes à rã toro-americana, que é aquela espécie que nós mostramos inicialmente, que é mais cosmopolita, digamos assim. Essa outra rã que nós vemos à direita seria a Oplobatracus rugulosos, também chamada de rã toro-chinesa ou apenas rã chinesa. Ela é criada ou capturada com destaque para esses países, então a Indonésia, a Tailândia, Taiwan e a China são países que criam esse animal, eles também criam a rã toro, mas eles criam e capturam esse animal no ambiente, levando esses produtos, subprodutos desses animais para vários países, inclusive para Estados Unidos e para a comunidade europeia. E existe também um franco comércio dos produtos dessa rã ao redor desses países que compõem o Oriente, os países mais orientais do nosso globo terrestre. E são os principais países produtores do mundo também, como nós já falamos anteriormente. Bom, nós temos ainda um outro tipo de rã que é produzida globalmente, que seria a rã ibérica, que teria o nome popular de rã ibérica, mas o nome científico dela é Pelofilax perezi. Ela é criada com destaque por esses países aqui, a Espanha e Portugal, que são países dessa região que nós chamamos popularmente de região ibérica. É uma rã bastante pequena, que tem índices zootécnicos bastante inferiores, digamos assim, quando comparados a rã-touro. Não só a rã ibérica, como essas outras rãs que nós mostramos, também não apresentam os mesmos índices de produtividade, índices zootécnicos de excelência para a produção de rãs no planeta, mas é um animal que pode ser criado nesse país, uma vez que a rã-touro foi banida da Europa, ela não pode ser criada ou comercializada na Europa de uma forma geral. A França produziu linhagens melhoradas, ou seja, cruzamentos de algumas rãs para se chegar a esse híbrido, que seria a Pelofilax sculenta, antes chamada de rã da sculenta, por classificações taxonômicas antigas, e também é um animal de índices zootécnicos inferiores a rã-touro. Com destaque aí, a gente mais uma vez ressalta que a França e também a Bélgica, um país vizinho, são os principais países que têm uma culinária, uma gastronomia bastante desenvolvida para produtos da rã. E aí, por fim, nós mostramos mais uma vez a litobática há três mil anos, e eu até coloquei aqui essa imagem global, para mostrar que apesar dela ter a sua origem nos Estados Unidos e no Canadá, ela é um país que é criada mundialmente, ou seja, ela tem uma abrangência cosmopolita. E isso não se deu porque ela foi preferida do ponto de vista estético. A rã-touro é, de fato, o animal que tem os melhores índices de produtividade, ou seja, índices zootécnicos, quando ela é comparada com qualquer outro tipo de rã. Então, ela tem, por exemplo, ela é um animal mais precoce, é um animal que, em países tropicais ou subtropicais, ela pode ser produzida em um período de seis a oito meses, desde que ela nasce até ela chegar no peso de abate, ela leva em torno de seis a oito meses, seria o ciclo de produção. E ela é um animal muito prolífero. Numa estação reprodutiva, que vai do início da primavera ao verão, ela pode colocar até 80 mil ovos. Mas, de uma forma geral, cada processo reprodutivo, ele tem uma média de postura de cerca de 10 a 20 mil ovos por casal. Então, isso é muito maior do que a grande maioria das rãs que nós vemos aí serem produzidas por esses países, como eu ilustrei inicialmente para vocês. E, de uma forma geral, quando eu trago esse panorama da criação para o Brasil, nós vemos que o Brasil procurou, ao longo do tempo, desenvolver um espírito associativista, cooperativista. Ou seja, foram criadas algumas associações no Brasil e algumas cooperativas. Nós já tivemos esse exercício do associativismo e cooperativismo no Brasil. Alguns tiveram sucesso por um tempo e outros rapidamente surgiram e desapareceram. Então, nós temos destaque aqui para algumas dessas associações. A gente poderia falar, por exemplo, da AERJ, que, como o nome aqui sugere, foi a Associação de Ranicultores do Estado do Rio de Janeiro, que foi o estado pioneiro na produção de rãs no Brasil, como nós já falamos. E essa associação promoveu encontros, ela promoveu assistência técnica para os produtores, vários tipos de treinamentos e capacitações. Foi uma associação muito atuante, naquela época que nós chamamos de época áurea da ranicultura no Brasil, que foi da metade dos anos 80, da década de 80, até mais ou menos a metade da década de 90. Nesse período, nós tivemos cerca de 2 mil, mais de 2 mil ranários no Brasil. Esse é considerado a época áurea, foi o boom da ranicultura no Brasil. Nós tivemos uma associação sediada em São Paulo, que foi a Associação Brasileira dos Criadores de Rã. Ela ficou sediada, ela foi sediada, inclusive no Parque da Água Branca, que funciona dentro da cidade de São Paulo, com o apoio do Instituto de Pesca, que é uma das instituições que mais deu apoio à ranicultura no Brasil. E nós tivemos também uma associação, aqui só para destacar, tivemos algumas no país, mas como eu pertenço à Universidade Federal do Paraná, nós tivemos também uma associação no estado do Paraná, que foi essa APARAM. Essa associação surgiu próxima ao ano de 1999, quando ocorreu um dos encontros nacionais de ranicultura, que nós chamamos de ENAR, que foi o décimo ENAR que aconteceu em São Miguel do Iguaçu, uma cidade próxima à Foz do Iguaçu, naquela região oeste do Paraná. Ela surgiu junto com uma iniciativa de estabelecer-se um abatedouro de rãs, e logo em seguida ela também não teve uma sustentabilidade, ela não teve uma longevidade. Como cooperativas, nós poderíamos destacar essas três cooperativas também no Brasil. surgiu a chamada COPERAN, que foi uma cooperativa que surgiu junto com a COPERANVAP, ambas no final da década de 90. A COPERAN surgiu no município de Itaboraí, no Rio de Janeiro, muito próximo à cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio. E ela teve uma das coisas que foi desenvolvida, foi um abatedouro com inspeção federal, e eles não só beneficiaram a carne de rã, como também comercializaram no estado do Rio e em vários outros estados do Brasil, inclusive exportaram para alguns países como a Argentina. E a COPERANVAP funcionava no Vale do Paraíba, como o próprio nome sugere, que é aquela região que vai da divisa do estado do Rio com o estado de São Paulo, até chegando bem próximo às cidades da região metropolitana de São Paulo. E essa cooperativa regional dos ranicultores do Vale do Paraíba também teve, dentre outras ações, o estabelecimento de um abatedouro, e que chegou a comercializar rãs e os seus produtos no estado de São Paulo e em alguns outros estados do país. E, por fim, a última iniciativa que nós tivemos de cooperativa foi a da COPERKRAMA, que chegou a funcionar até bem próximo do ano de 2010. Ela foi fundada no início da década de 2000 e ela funcionou até bem próximo do ano de 2010, também no Rio de Janeiro. E ela congregava ranicultores da região do Vale do Macacu, ou seja, do município de Cachoeiras de Macacu, mas também de produtores de magé e taboraí, que também tinham produtores da antiga COPERAN. E, como eu falei para vocês, há cerca de mais ou menos 10 anos ela deixou de existir. Ela também teve um abatedouro com inspeção federal, assim como a COPERAN e a COPERAN e a COPERANVAP. Mas essa cooperativa não teve uma longevidade, não teve um estabelecimento e um tempo de atuação mais longo no nosso país. Bom, houve uma iniciativa por parte da Embrapa, e essa iniciativa, apesar de ser coordenada pela Embrapa, ela também envolveu algumas outras instituições no país. Eu, como representante da Universidade Federal do Paraná, também fiz parte dessa iniciativa, que foi a chamada Ranicultura em Rede, que foi uma iniciativa criada pela Embrapa, um projeto, na verdade, entre os anos de 2012 a 2016, muito focado nos estados do sul e sudeste do Brasil, que são os estados que mais se destacaram na criação de rãs no Brasil. Nós tivemos um estado na região centro-oeste, até hoje temos, que é o estado de Goiás, que também sempre foi muito forte, mas a iniciativa da ranicultura, de produção, ela sempre foi muito mais restrita a esses estados do sudeste, com destaque para Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo, e alguns estados do sul, como Paraná e Santa Catarina, principalmente. Esse projeto tinha alguns objetivos, entre esses objetivos, a transferência de três tecnologias, desenvolvidas principalmente pela Embrapa, treinamentos e capacitações de mão de obra técnica no país, tiveram também algumas produções bibliográficas, inclusive livros publicados. Isso é uma deficiência na área de ranicultura, bibliografia material, ou seja, informação técnica de qualidade atualizada. E também foi criado um site à época, que era esse site da ranicultura em rede, depois se transformou num site maior, chamado Pescado em Rede, que até hoje ele mantém ali informações e disponibiliza informações para pessoas que queiram se interar, aprender um pouco mais sobre ranicultura. E também, com o estabelecimento desse programa, várias instituições voltaram a se falar, a trocar informações, e nós temos algumas ideias hoje, no ano de 2020, ressurgindo no país com essa iniciativa de se formarem novas associações ou cooperativas para tentar alavancar um pouco a atividade da ranicultura no nosso país. Bom, nós também tivemos, na região sul do país, no estado de Santa Catarina, uma iniciativa que não existia ainda na ranicultura, que foi um projeto de integração aos moldes do que nós temos hoje na avicultura e na suinocultura no Brasil, ou seja, o modelo de integração que uma empresa coordena todo o processo, e ela tem alguns produtores integrados, isso também foi uma experiência muito relevante para a área de ranicultura. Então, dando o exemplo dessa empresa, que foi a primeira a trabalhar com integração no país, a Hanak, ela detinha, como vocês podem ver aqui nas letras E, eu coloquei a letra E para ilustrar o que era responsabilidade da empresa, e na letra P, o que era responsabilidade de produtores. Então, a empresa, ela detinha um patrimônio, digamos assim, genético, ela tinha animais reprodutores e ela promovia a reprodução, controlava essa reprodução, criava a primeira forma da Han, que seria o que nós chamamos de larva ou girino, até mais ou menos os 15 a 20 dias de vida, e depois ela transferia esses animais, esses girinos, para os chamados produtores de magos, que seriam aqueles produtores que trabalham com o girino até que ele se torne a Han jovem, que nós chamamos popularmente também de Imago. Essa Han jovem, uma vez já criada, ela era transferida para os produtores de Han, também podem ser chamados de terminadores, que vão trabalhar com essa Han jovem até ela atingir o peso de abate. Esse ciclo de produção do Imago, ou seja, a fase de girinagem, a fase de larvicultura, ela dura no Brasil em média cerca de 3 a 4 meses, e essa fase de engorda da Han, ela também vai levar 3 a 4 meses até que o animal chegue ao seu peso de abate. Quando ele chega nesse peso de abate, ele é mais uma vez então, levado para a empresa integradora, dando o exemplo aqui a Hanac, que tem a responsabilidade de abater e comercializar todos os produtos ou coprodutos dessa Han. Então, como vocês podem ver, a empresa controla todo o processo, ela detém o patrimônio genético, o início da fase de criação, e depois o beneficiamento da Han. E os produtores, como o próprio nome diz, são integrados a essa empresa, ela tem a responsabilidade de fornecer para eles ração, mão de obra técnica especializada, a ração é o principal insumo da criação, e outros tipos de insumo, como uma assistência técnica, por exemplo, veterinária, por decorrência de algum problema sanitário, orientação técnica ao longo do processo produtivo, e o fornecimento dessas formas, não só os girinos, como as formas jovens aos produtores, para que eles desempenhem a atividade de criação de Han. Então, na verdade, dentro do modelo de integração, o produtor é responsável por ter as instalações, manter, ou seja, pela manutenção dessas instalações, e por criar os animais. Mas quem vai fornecer os insumos, a mão de obra técnica, ou seja, tudo aquilo que o produtor precisa, é a empresa integradora, que detém, ou seja, ela compra no final todos esses animais que foram por ela, cuja produção foi por ela fomentada. Então, por isso que a gente diz que essa empresa integradora, ela pode ter o que nós chamamos do conceito de rastreabilidade. Ela controla, ela coordena todo o processo de produção do início ao fim. Uma outra característica que nós vemos em termos de panorama da ranicultura, isso muito voltado para o modelo de produção do Brasil, é a chamada especialização, ou seja, os produtores independentes, aqueles que não estão associados, não pertencem a uma associação, ou uma cooperativa, ou um modelo de integração, existem também esses produtores que independentemente produzem algumas fases do animal. Então, como nós vemos hoje na piscicultura, por exemplo, que nós temos produtores que produzem o alevino, e outros produtores que compram esse alevino para produzir o peixe, e levar esse peixe até o peso de abate, isso também já existe na ranicultura há alguns anos. Então, nós temos os produtores que trabalham com o processo de reprodução, trabalham com a fase de larvicultura ou gerinagem, até que se obtenha a chamada ranjovem, ou imago, que vai ser comprada, o imago seria o nosso alevino, ele vai ser, então, comprado por um outro produtor, ou seja, há uma segmentação da cadeia produtiva, que vai comprar esse mago, vai trabalhar na engorda inicial, que nós também chamamos de recria, e na engorda final, que nós chamamos de terminação, até que esse animal esteja pronto para ser abatido e industrializado por uma indústria, que não, na verdade, tem uma ligação direta com esses produtores. Então, essa segmentação de produção, ela também já existe na ranicultura. De uma forma geral, o nosso panorama hoje, ele não é um panorama positivo, nós vivemos na ranicultura o que nós chamamos de ciclo vicioso, e eu sempre gosto de mostrar essa imagem, que é de um ex-professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que é o professor Samuel, Samuel Lima, e ele fala que nós vivemos, e ele tem razão, nós vivemos na ranicultura o chamado ciclo vicioso, ou seja, nós temos um mercado muito restrito. Esse mercado é restrito porque muitas vezes o produto é caro ou o produto que se oferece ao consumidor é também um produto que não atrai, que não tem uma aparência atrativa. Existe uma grande resistência em relação ao consumo da ran ou dos seus produtos por parte da população brasileira. O brasileiro não é um povo que culturalmente consome carne de ran. Então, por conta de não existir um marketing direcionado, produtos variados, esse mercado é um mercado muito pequeno, um mercado restrito. Como o mercado é restrito, muitas vezes isso não estimula a produção. Então, essa produção de ran no país é uma produção em pequena escala, ou seja, é uma produção pequena. E a produção em pequena escala, de certa forma, ela eleva o custo de produção. O custo de produção, você produz em pouco, ele naturalmente vai ser um custo mais elevado. Se esse custo de produção é elevado, ele vai resultar em um produto caro, que vai chegar caro a um mercado varejista. E esse mercado, então, uma vez aplicando esse produto com preços altos, isso, de certa forma, desestimula o consumo e vive-se, então, esse chamado ciclo vicioso. Nós temos maneiras de quebrar esse ciclo vicioso, transformando ele no chamado ciclo virtuoso, que poderia ser estimular esse mercado com produtos diferenciados, produtos com valor agregado. Uma vez esse mercado estimulado, nós poderíamos lançar a mão de um aumento de produtividade, ou seja, se existe demanda para o produto, nós aumentamos o fornecimento desse produto, produzindo mais. Uma vez que nós podemos produzir mais, nós temos uma tendência a reduzir esses custos de produção. Esses custos, uma vez reduzidos, nós chegamos com produtos mais competitivos no mercado, o que também, por sua vez, vai estimular uma ampliação, um aumento de consumo por parte desse mercado. Então, nós podemos atuar dentro desse ciclo virtuoso, aumentando e melhorando os produtos oferecidos a esse mercado consumidor, mas também podemos atuar nesse segmento, que é o de redução dos custos de produção, que é onde eu vou me ater mais nessa apresentação. Bom, antes da gente falar um pouco de como a gente pode trazer benefícios do cooperativismo para a rainicultura, é importante que a gente fale de uma forma bem breve, porém objetiva, do que seria, do que é o cooperativismo de uma forma geral. Bom, para falar do cooperativismo no Brasil, eu trago, então, uma imagem do site da Organização das Cooperativas Brasileiras, que é a nossa chamada OCB. Então, a OCB no Brasil, que é o chamado Sistema OCB, ela define o cooperativismo em apenas dois parágrafos que são suficientes para que a gente possa explicar um pouquinho do que seria essa ideia do porquê o cooperativismo poderia trazer benefícios para a rainicultura. Então, vejam o que eles colocam numa página inicial do site do Sistema OCB. O cooperativismo é mais do que um modelo de negócios, ele é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo num lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico com social, produtividade e sustentabilidade. não se fala, portanto, apenas de um modelo econômico, mas de um modelo econômico atrelado a um desenvolvimento social, político, social e ambiental. Inclusive, falando de individualismo e de coletivismo ao mesmo tempo, ou seja, por mais que a cooperativa seja desenvolvida, criada e tocada, estimulada, enfim, desenvolvida por pessoas, o objetivo final dela é fazer com que essas pessoas tenham uma emancipação econômico-financeira em conjunto, ou seja, é o coletivo, é a união dessas pessoas em torno de um objetivo único que faz com que esses desenvolvimentos todos, econômico, social e ambiental, aconteça. Então, vejam, que eles continuam dizendo como esse processo começa quando pessoas se juntam em torno de um objetivo único, o nosso objetivo aqui hoje é falar disso dentro do âmbito da ranicultura com uma organização onde todos são donos do negócio. Então, a cooperativa é um negócio, ela visa lucro, só que ela visa o lucro e esse lucro ele é dividido, ele é compartilhado compartilhado com essas pessoas que fazem parte de fato dessa cooperativa. E continua com o ciclo que traz ganhos para as pessoas, para o país e para o planeta, uma vez que o objetivo é um objetivo que extrapola esses ganhos ou desenvolvimento das pessoas que fazem parte dessa cooperativa. E aí, continuando então dentro desse modelo da OCB, ela traz para a gente dados muito interessantes, por exemplo, as cooperativas geram hoje 250 milhões de empregos diretos. Ela está presente em cerca de 100 países e ela congrega um bilhão de pessoas. Se hoje nós somos 7,6 bilhões de pessoas no planeta, isso significa então se as cooperativas congregam um bilhão de pessoas, uma a cada sete pessoas fazem parte, estão associadas a uma cooperativa. se fossem elencadas as 300 maiores cooperativas do mundo, isso responderia por um país, por exemplo, se a gente pudesse colocar e juntar essas 300 maiores cooperativas, ela seria um país com a nona economia do mundo. Então vejam como as cooperativas têm uma grande participação na economia mundial e existem hoje cerca de 2,6 milhões de cooperativas. Outras características das cooperativas. É livre, então assim, caso seja criado, caso seja desenvolvida uma cooperativa de rane e cultura, a adesão ela é livre, ela é voluntária. Nem todo mundo precisa se cooperar. Mais uma vez, cooperando, como a gente vai desenvolver esse assunto nos próximos slides, existem benefícios à medida que essa pessoa ela entra dentro de uma cooperativa, ela faz parte da cooperativa, ela vai ter benefícios com isso. Uma outra característica é que existe uma gestão democrática, ou seja, todos os assuntos que concorrem para aquele objetivo único, eles são debatidos com os cooperados. Então o cooperado ele tem poder de palavra, ele tem decisão, ele tem voto em relação aos caminhos que essa cooperativa vai seguir. E como a gente já falou, existe uma participação econômica, os lucros são divididos pelos cooperados. Ela tem autonomia e independência para fazer com que todos esses lucros ou aquilo que ela gera tenha o caminho que esses cooperados queiram seguir. Então ela pode se desenvolver, ela pode se ampliar e ela pode abraçar até outros objetivos que não eram aqueles inicialmente propostos, uma vez que esses cooperados desejem novos objetivos ou abraçar novas áreas de desenvolvimento. uma outra coisa interessante é a questão da educação, formação e informação que nós até falamos que dentro da história da ranicultura no Brasil isso ocorreu em cooperativas e em associações, ou seja, existe uma preocupação com a melhoria do processo produtivo e visando aqueles objetivos não só de lucro e desenvolvimento das pessoas que fazem parte da cooperativa, mas também da sociedade e do meio ambiente que está ao seu redor. existe uma intercooperação, ou seja, várias cooperativas por mais que elas tenham objetivos diferentes elas congregam e esse sistema OCB faz isso, elas podem trabalhar até em objetivos que concorram para objetivos mais gerais dessas cooperativas e das populações onde elas estão inseridas e obviamente que essas cooperativas como são formadas por pessoas da comunidade existe um interesse em que essa comunidade ela prospere ela se desenvolva e a cooperativa ela acaba mesmo não sendo um órgão do governo mesmo não sendo um elemento organizacional da estrutura do governo do estado ela tem ela também de certa forma promove o desenvolvimento das populações daquele estado daquele município daquele país bom falando especificamente da ranicultura como nós já fizemos aí num preâmbulo introdutório tanto na introdução como no panorama da ranicultura nós procuramos mostrar que a ranicultura é uma atividade pequena por ser uma atividade pequena existem várias dificuldades enfrentadas pelo produtor de rancho que nós chamamos de ranicultor existe por exemplo uma outra dificuldade que é a falta do que nós chamamos de tabelas de exigências nutricionais ou seja sem essas tabelas nós não sabemos o quanto a rã em várias fases da vida o girino o reprodutor o animal no processo de engorda ele precisa em termos nutrientes por dia então com isso nós não podemos trabalhar com rações específicas para rãs por mais que trabalhos na área de nutrição já tenham sido desenvolvidos não existem rações específicas para rã então nós trabalhamos com rações para peixes para os peixes comerciais aquacultura de uma forma geral ela tem várias criações não existem essas tabelas de exigência então de certa forma isso é anti-econômico e é também anti-sustentável porque se nós não temos uma ração ideal existem vários tipos de problemas que nós enfrentamos inclusive de custos por trabalhar com rações que não são específicas para aquela espécie que está se produzindo não existem com raríssimas exceções não existem polos produtores então quando eu falo que existem exceções é porque nós temos algumas regiões do Brasil em específico que tem grupos de produtores mas são muito pequenas em relação à produção de rãs no país então nós não temos grandes polos de produção de rãs no nosso país isso faz com que seja dificultada essa união de produtores muitas vezes geograficamente por estarem isolados dificulta muito a formação de associações e cooperativas claro hoje com a tecnologia com essas ferramentas tecnológicas e a internet várias ferramentas dessa área de tecnologia de informação isso acaba encurtando muito a distância que esses produtores podem ter uns para os outros mas de uma forma geral eles estão muito distantes e os insumos que nós já já vamos falar eles são de certa forma caros como a gente falou isso contribui para que os custos de produção sejam altos no final e eu chegue com produtos da rã no varejo no mercado varejista também com preços altos o que vai dificultar um estímulo ao consumo da rã e dos seus produtos por parte do mercado consumidor de uma forma geral tudo isso que a gente falou contribui para esse custo de produção na rã e cultura ser alto e como é que a gente pode dividir quais seriam então esses custos de produção dentro da atividade de rã e cultura como a gente falou principalmente os insumos então aqueles produtores que vão comprar ou mesmo produzir os seus girinos ou imagos as rã jovens eles tem um custo para produzir ou comprar esses insumos esses animais que aí correspondem com uma parcela dos insumos dentro da área de rã e cultura a ração e os alimentos de uma forma geral sem sombra de dúvida eles constituem o principal insumo cerca de 50 a 70% do custo de produção ele é determinado pela ração e os alimentos então certamente como a gente falou o fato da gente não tem uma ração específica por exemplo e essa ração que a gente compra ser muito cara isso faz com que a gente se mantenha naquele chamado ciclo vicioso que eu mostrei para vocês além disso nós temos outros insumos que fazem parte da cadeia a mão de obra não a mão de obra técnica especializada mas aquela mão de obra rotineira da pessoa que vai lidar que vai alimentar os animais que vai tratar todo dia nós chamamos de tratador que vai todo dia estar em contato tratando e criando os animais essa mão de obra também faz parte do custo de produção a energia por mais que ela seja um gasto pequeno dentro da agricultura ela também faz parte do custo de produção e a manutenção de estruturas e equipamentos é outra é outra parte dentro do custo de produção poderia a gente poderia colocar até a depreciação dentro desse item de manutenção que também compõe ou seja faz parte dos custos de produção então como que as cooperativas como o cooperativismo poderia trabalhar tentando reduzir esses custos de produção aqui estão alguns exemplos a compra de ração em conjunto uma vez esses produtores associados ou cooperados comprando a ração em conjunto se conseguem descontos por conta do volume dessas rações compradas então uma vez que a ração corresponde por 50 a 70% do custo de produção se essa ração for comprada em conjunto é claro que nós poderemos atingir preços de compra menores e rapidamente reduzir esses custos de produção além da ração nós temos outros alimentos alguns alimentos naturais que são utilizados por exemplo para alimentação do girino eu coloquei em destaque aqui a abóbora por exemplo ela também poderia ser comprada no coletivo pela cooperativa e distribuída para esses produtores uma vez que eles são donos do negócio e um outro insumo importante como a gente já exemplificou seria essa compra das formas larvais o girino ou das formas jovens que seria o imago que é um componente importante dentro do custo de produção dos cooperados então poderiam por exemplo se estabelecer cooperativas para a produção de girinos e de magos e essas cooperativas uma vez formadas elas forneceriam a esses produtores esse insumo ou seja as formas mais jovens por um preço muito abaixo dos preços praticados no mercado então isso de certa forma faria com que esses cooperados tivessem custos de produção muito baixos e ao vender esses animais já no peso de abate para uma indústria eles teriam eles poderiam ter uma margem de lucro muito maior do que aqueles produtores que não são cooperados então eles estariam aí com um passo à frente dos seus produtores dos outros ranicultores concorrentes bom uma outra característica muito importante que a gente não pode eu como professor inclusive não posso deixar de falar é que nós na academia nas universidades nós produzimos uma mão de obra técnica especializada extremamente rica repleta de conhecimentos as universidades formam ao longo do tempo pessoas para atuarem nas cadeias produtivas e uma dessas cadeias produtivas é a cadeia da ranicultura no entanto essa mão de obra muitas vezes não é absorvida pelo produtor porque esse produtor isolado ele não tem condições financeiras de arcar com essa mão de obra técnica especializada que é mais cara porque ela é como o próprio nome diz especializada ela chega ali para ajustar fazer ajustes e tornar essa produção mais econômica reduzir custos de produção só que muitas vezes o produtor isolado a não ser que ele seja um grande produtor um mega produtor ele teria condições de arcar com esse custo de mão de obra técnica mas ele não tem então a cooperativa ela poderia entrar como essa mola propulsora né contratando uma mão de obra técnica e fornecendo essa mão de obra técnica para vários cooperados ao mesmo tempo então não seria ali uma pessoa isoladamente contratando a mão de obra seria a cooperativa fazendo essa contratação da mão de obra que seria então disponibilizada para todos os produtores reduzindo então os seus custos de produção uma outra coisa que muitas vezes é a única pensada né quando a gente colocou esse exemplo das cooperativas brasileiras por exemplo falando aí da Coperran da Copercrama e da Curranvap todas essas cooperativas elas trabalharam no sentido de criarem indústrias né criarem abatedouros para abater as rãs dos seus produtores e venderem não só a rã como os seus produtos no mercado elas pensaram no final da linha e talvez por isso elas não tenham prosperado porque elas não pensaram na solidificação da produção em si né o abatedouro ele é importante claro que ele é importante mas é mais importante nós firmarmos parcerias para alavancar a produção em si então em muitos casos e eu como professor e extensionista rural eu fui extensionista antes de me tornar professor eu sempre disse isso aos produtores seria muito mais interessante formar cooperativas para a produção das formas jovens do que de um abatedouro de uma indústria a indústria ela está no final da linha mas as cooperativas de uma forma geral elas foram criadas com esse objetivo de alavancar o final da linha e talvez por essa razão elas não tenham prosperado e nenhuma dessas três hoje elas existem mais elas não elas foram a falência né elas não existem mais no Brasil bom finalizando essa ideia da apresentação o que que a gente pode trazer em termos de considerações finais ou conclusões daquilo que a gente falou a ranicultura se ela começou no Brasil em 1935 e hoje nós estamos em 2020 nós temos aí 85 anos de atividade né principalmente trazendo da década de 70 pra cá quando a atividade realmente se tecnificou nós começamos a ter uma profissionalização da atividade ranícola né ou da ranicultura no Brasil então já existe uma maturidade do setor o setor já se experimentou ele sabe o que que deu certo e o que que não deu certo o que nós precisamos hoje é de uma mudança de comportamento ou seja os produtores precisam se associar e ou cooperar com objetivos que sejam aqueles que fazem parte da mentalidade cooperativa em muitos casos nós vimos também esses exemplos aí no Brasil os cooperados eles se cooperaram formaram a cooperativa mas eles mantinham o seu mercado particular ou seja eles concorriam com a própria cooperativa que eles faziam parte então há necessidade de uma mudança de comportamento pra que eles entendam que a cooperativa ela só vai além quando todos os produtores realmente colocam as suas estratégias o seu esforço de produção em prol do coletivo não adianta eu me cooperar ou eu me associar e ao mesmo tempo eu manter um mercado paralelo então existe uma necessidade premente de uma mudança de comportamento e isso mais no sul do Brasil é mais evidente é onde as cooperativas de uma forma geral elas têm prosperado pegando um exemplo mais próximo de cadeia que seria a cadeia da piscicultura nós vemos que hoje a piscicultura nacional a piscicultura brasileira ela desponta na região oeste do Paraná justamente por conta do crescimento e do desenvolvimento de cooperativas então nós temos aí o destaque para principalmente duas cooperativas dessa região sul do país principalmente no Paraná que seria a Copacol e a Cevale que são cooperativas da área de piscicultura e que tem então mostrado que é possível dentro da área da agricultura se desenvolver e se estabelecer como modelo cooperativista então pegando o exemplo dessas cadeias que foi esse segundo tópico que eu procurei destacar é possível se criar arranjos dentro de um modelo de cooperação no Brasil a cooperativa ela também tem uma outra característica que nós não falamos ainda na apresentação que seria o da representatividade perante os órgãos públicos e perante a órgãos e até organismos internacionais enquanto que o ranicultor isolado ele não tem voz uma vez cooperado essa cooperativa ela vai falar por ele ela pode muitas vezes provocar reuniões com órgãos públicos com o Estado de uma forma geral com a administração pública tentando ali melhorar o seu desenvolvimento podendo trazer inclusive programas de financiamento para os seus produtores e isso é muito mais fácil de ser conseguido quando existe o modelo de cooperativa e a cooperativa como a gente falou ela tem essa possibilidade de melhorar o processo produtivo ou seja de tecnificar esse processo produtivo e isso obviamente que vai trazer ao modelo de produção seja ele qual for nosso caso aqui hoje é o modelo da ranicultura ele poderá trazer equilíbrio equilíbrio quando a gente fala é equilíbrio econômico social e ambiental para a atividade da ranicultura espero ter trazido o tema e ter abordado o tema dentro de um contexto interessante para o nosso congresso para o nosso Cointer 2020 me coloco então na mesa redonda no momento de debate disponível para dúvidas críticas e sugestões aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho podem me encontrar em redes sociais no Instagram eu mantenho então uma conta do laboratório de ranicultura da Universidade Federal do Paraná que é o laboratório que eu coordeno dentro da universidade e nós mantemos também um canal no Youtube onde desenvolvemos um projeto de extensão chamado ranicultura digital que vai sempre ao ar todas as últimas quarta-feiras do mês às 18 horas ou seja às 6 da tarde do horário de Brasília e temos o prazer ali de abordar temas não só relativos à ranicultura mas à apicultura e ao pescado a tecnologia do pescado em geral mais uma vez meu muito obrigado e fico então à disposição da comissão para críticas dúvidas e sugestões tchau